Música Namaskar 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 isso em que o país do que está, sabe qual era? Ou o que o país está bem a respeito de todos os espaços, mas também já viu isso. Quando a 집isma e das o país, ela é a própria própria natureza, a própria natureza é uma própria natureza, a própria natureza ou desa, nesta própria, o país está como um prato, Hoje, nós estamos a falar com essa questão. O nosso país, no... o nosso país é um país, onde o nosso país se juntou com Buda, o país é Lombini. O país é um país que fingertips e bairra. Os países têm que a sorte de varsa, neste momento, que a gente tem o dinheiro, quando está presa o dinheiro, o dinheiro a fazer, o dinheiro é que a gente tem que se juntar, mas os pessoas como agora não têm o dinheiro devos, e é verdadeira para mimar o teu-dia que dia e abril santa a jani a ali gai rai muito guira chuti do Boa Sola jani sanga ouça sastra ma obel beti tu lamu samba de ki razzite lapa nozi bada bújnú vai cá prasso-so mandi brambo zankar rapni Rassan sagi lumini pras use anna a eu caso das ya justly budget nirmand Então, eu quero agradecer a todos os professores. Muito obrigado. Obrigado, Tapaikko. Os políticos aprovam porque deveríamos que ekran um valor Então, o governo não vai ter muito tempo para o governo do governo do governo do governo do governo do governo do governo. Primeiro, a governo ou em governo, não vai ter mais tempo. Então, algumas coisas eram de Pradessionos, Universidades, Pradessionos, Pradessionos e Pradessionos, Pradessionos e Os assignamentos de Cali. Então, eles estão começando a fazer três mundos, mas durante a semana, né? ... ... ... ... E aí, eu acho que a gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. a cidade de Saiscic-Chudar a cidade no clara, mas isso é um grande grande como a cidade no Brasil, mas tem muito conhecido como o povo, como se tornando com a cidade no Brasil, com a cidade no Brasil, mas o que já está acontecendo, então, o que está acontecendo, o que no Brasil, o que está acontecendo, ... ... ... ... ... ... O que é isso? Agora, o que é que a gente tem que fazer isso? porque eu tenho que fazer isso, então eu não quero mais fazer isso, então eu tenho que fazer isso. Então, isso é um bom para a gente, que eu tenho que fazer isso. Nós, pelo menos em que eu posso fazer isso, não posso fazer isso, mas nós semelos não, nós temos que fazer isso, porque nós temos que fazer isso. Como a gente só faz isso, e não é nada que você pode fazer isso de tudo, A gente deve ter muito valor e ter muito valor. A gente precisa tanto quanto quanto a gente tem, A gente deve ter tido a 30 minutos, O que não está fazendo, O que pode acontecer, O que pode acontecer, E isso só faz ter, É um processo de tempo, Ou se o trabalho, Há ação do mundo, para fazer uma equidade elevação, não se torne a agriar. E isso não é繋vível para a agriar. A gente tem um aprendizagem, monos, escritas, autorizações. Na qual seja, se você se torne a grande ajudar, se torne a agriar e a agriar. O caso de agriar e agriar, se torne proceder a todos os quais você virar. o que vocês estão fazendo no momento. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu estou fazendo isso. Você não está falando sobre isso, não está falando sobre isso. Quando o país está sendo feito em um pouco de ser feito, você está fazendo esse tipo de comida, você está fazendo isso? Sim. Você está fazendo isso em casa, em casa, o que você está fazendo isso? O que é isso? Sim, sim. O que é isso? O que é isso? Nós estamos fazendo o trabalho de Swastê-Pranali, que você pode saber mais sobre isso. O que é isso? 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 o que é o trabalho de Swastê-Mantra-Alho, o que é okao de Kendrid Bahia, isso não é importante ter o trabalho, porque é isso, que eu vou dar isso com a melhora à Eta. Agora a gente vai fazer isso, é que eu fui fazer isso com a ali. A gente vai fazer isso com o meio, mas com a ser fixante e se abençoe. Então vamos usar meu trabalho. Nós vamos utilizar o mínimo de com症itos, Ele deve ter sabido na área de trabalho de trabalho na área de desenvolvimento. Você pode ter sido planejado por parte da extremação. Então, aqui é muito foco a manter a fiscalização sobre o alto regime. Percebido, também tem muito conhecimento. G trimmedisei de pesquisas, não há mais do que tranchas. Se você crescer não vai ter casos, não há mais licença de 40 dias. A gente não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer isso, porque a gente tem um objetivo. Acho que não tinha sorte de ter um objetivo, mas o que a gente tem um objetivo, o que a gente tem um objetivo de ter um objetivo no país? Então, eu não acho que é um objetivo. É uma boa maneira, o que a gente tem que me estabelecer um objetivo, então, em um monte de coisas que estão sendo no mínimo com o objetivo. É importanteiar o estado, porque você tem a vista do setor, você tem a vista traduzido com a prática, pois não há outros trabalhos para as medidas. não é o salão que mandeias não acontece em que o salão terá um salão e não tem que fazer outros problemas de bancos e o poder fazer o valor financeiro para fazer todos os senhores não temos que fazer isso na conta necessária para que o salão seja maior o salão de귀무소 da produção há um salão que ele tem que diz o salão O que é o que é o que é? Por isso, as pessoas acreditam que seu custo dinheiro é muito bom para que se um custo dinheiro no dia em mais o futuro. Porquê a gente, eles tem mais um custo de trabalho que o Estado está se estendendo no território, Enquanto há uns anos atrás, eles precisam de um uso para a bola de 10 meses, não precisamos de água em dia. se realmente não deveria fazer uma boa realidade, porque também não deve ter deslumos, mas não deve ter que fazer mais uma situação, funcionando sua empresa, porque deve ter um investimento de um investimento muito importante. Se tornando seu investimento, elas podem avançar. O que é o que é o que é o que é? Não podemos fazer isso, não podemos fazer isso, não podemos fazer isso. O que é o que é o que é? . . . . . Hã. Hã. Então, esse é o que eu digo. Então, a gente tenta fazer o que você consegue fazer, porque essa é aanza de uma coisa que eu posso fazer. A ele é um governo que se torna, ali, o que é que há esse mandato de um ministro do que há, mas mesmo que você tem que fazer isso. Vamos falar sobre isso. Mas a gente tem que levar a gente em um смысa, a gente tem que se tornar a gente, a gente tem que levar a gente, a gente tem que levar a gente para fazer a gente, e a gente tem que fazer o mundo, a gente tem que fazer um mundo, O que é que se diz o que está dizendo é que o que está sendo a verdadeira, o que está falando de verdadeira? Definitivamente. É muito importante que você está dizendo. A questão que se torne a sempre, é uma grande coisa que está fazendo. Por isso, ele está fazendo o trabalho. Você não pode ficar em grande se torne por um grande, mas que você está fazendo o trabalho de verdadeira. Então, nós temos um pedaço para fazer. O que é isso? É isso que o governo de um governo que não tinha sido feito, que não tinha sido feito, não tinha sido feito, mas não tinha sido feito. Eles não tinham sido feito feito, mas não tinha sido feito. Então, a gente tem que fazer um trabalho para fazer um trabalho que eles são feitos para fazer um trabalho para fazer um serviço. Isso é isso. Não é isso? E aí, o que é que começou a ser um investimento de pagamento, o que passou a ser um investimento de pagamento, e a gente já achou que não tinha nada, então, você tinha um investimento muito muito, então, o que isso é que, o que é que o Mangalapurita, a gente já está tendo a ter nirmanha, tem três anos. Então, quando a gente já está nirmanha, com a gente já está em um arquivo, então, as a companhia, já tem isso, Até mesmo. Por meio, ele entrou na primeira vez e até os ebrando no nome deles, mas ele entrou para que as autoridades doание da campanha de bylensos. Por isso, desde que ele entrou no DNA, o que ele entrou no nome dos companyses de propaganda da campanha de 40 dias, o nome dos companys de Estado da Campanha de Napalha que, A primeira vez que ele está novas de renda o trabalho de Ramro Nagarpalika, ele não está em 3 meses. Ele não está em termos de renda o trabalho de um ano. Ele está em 2 mil reais por cada vez. Ele está em 6 mil mil reais por cada vez. Ele está em 2 mil reais por cada vez. Por que, a partir de 20 ou menos 20 ou menos 20 ou menos no ebriquindo. Claro que nem oculta de uma besteira, talvez nem oculta uma besteira, se não oculta o nao grande story de sua vida. Todos os negócios passam em colapso, mesmo que todos os negócios passam em estacionamento. Então, não dá pra dizer. Então, a gafora? Por que eu expliquei que somos doaskos de fazer para trás. QuemODE tem é vontade de fazer para trás. Então, o que a gente faz, se a gente faz isso, não faz isso, não faz isso, mas não faz isso, não faz isso. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Então, o que é que a gente tem que fazer isso, é que a gente tem que fazer isso, Em 1 ano passado, como ela mudou o que acontece, vamos ter mais o que é. Por isso, nós estamos um descanso. A pessoa não fez os um Estado de empolgamento, e ele teve mais o que é. Essa pessoa não fez isso para Venezia, o que ela fez, em primeiro lugar a parte do governo de trabalhadores, porque ele fica triste. Ele faz as coisas as coisas, e ele faz as coisas do mundo. Ele faz as coisas do mundo. Ele faz as coisas do mundo. Eu não quero falar com a liberdade, mas não serve o serviço, ele fica a liberdade. Então, isso é uma coisa que se torne, a partir de uma parte da repórção, a partir de uma parte do nosso programa, esses anos que não foram fechados, não foram fechados e não foram fechados. Então, a gente sabe que o que aconteceu com a relação com a relação com o nosso país, a partir da parte do nosso projeto, a partir do nosso projeto que nos Estados Unidos, a partir do nosso país, Eles não podem ser queimamente��as do local. Quando a gente tem um projeto, quando essa coisa nos apresenta, ele acaba a estraga do projeto. E firesão, mas não podemos ser questionados como o exilio. Além disso, o processo de descanso é o problema. As coisas que se falam sobre o problema, o problemas e o problema para que possa seidetê, e o problema. Você está demorando o que está sendo de dor de dor. Então, se não fosse a forma de província, se não fossem observando como se fossem desigualdades, pode ter uma fuck paralela. Sim, o mesmo que deu, então, se não fossem de fato o que estão sendo dozes, são desigualdados e povos de dor ao destino, podem ser desigualdados e todos podem ser desigualdados. Quem sabe a pena ser desigualdados. Quem não pode olhar para uma situação de desigualdade, que não tem problema para fazer. Por isso, quando a situação diáloga, Então, nós realmente vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Por isso, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso com nossos corpos. Nós vamos fazer isso com seus corpos. para fazer o trabalho com os seus direitos, como o nome de Vikas Nirmal, como o dinheiro de São Paulo, que não pode ter acesso a todos os serviços. Ainda também tem o acesso a todos os serviços, Então, ainda não está na cidade, ou seja, na cidade, ou seja, ou seja, o presidente do governo do São Paulo. Em questão. Por isso, eu falo, muito bem curioso, como é que a gente vê? A gente conseguiu ver-um a que está passando e a gente trabalhando com dor. A gente trabalha e trabalhando com bica. E ela está compartilhando. E ela vai collaborating com a parte da parte. Ela vai fazer o time, e a gente levantou, Ela vai fazer uma coisa muito legal. Ela vai fazer uma coisa mais forte. Ela vai contar na parte da parte das a parte. Ela vai ganharpipe. A gente tem que entender isso. A gente tem que fazer isso. Você pode fazer isso? Sim, eu tenho que perguntar. Porque o que vai acontecer com o casamento? Não vou perguntar hoje. Nós estamos fazendo isso. Mas tudo isso deve ser bom para o que fazer a vida. Ou seja, você deve ter que fazer um bom tempo na vida. Por que você deve ter uma olhada na direção da vida de você? Como você deve ter que fazer a vida? Como você deve ter que fazer a vida? Então você deve ter que fazer a vida. No seu trabalho não se preocupe, não tem que fazer a vida. Isso deve ter que fazer as coisas. não tem feito um trabalho em um dia e um dia. Por isso, hoje, a gente tem um trabalho em seguida, para fazer um trabalho em um trabalho para a nossa vida. Isso tudo é conhecido. Quando você tem um trabalho de um trabalho, você tem um trabalho de um trabalho de um trabalho no próprio. Então, se fornecer essa coisa, a gente não precisa se desistirar, se fornecer a sua vida, se fornecer a sua vida, se fornecer a sua vida, se fornecer a sua vida. A gente precisa de uma forma de desistiridade e a sua vida. Então, a gente pode fazer um trabalho que eu possa fazer um trabalho em nosso trabalho, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E quando ele acreditou, o que ele se apresenta, com esse Dr. Jún II? Uma excelência na filosofia! E como era, quem aprendeu? Quando conheceu umaerença, ele não foi sempre vindo, não, é verdade, ele foi hermoso. Agora quanto a gente pode fazer, como a gente pode fazer a Bikas Neremban, a gente pode fazer a Bavan Neremban, a gente pode fazer a farmácia, annoying, não precisa fazer isso. Seis o Sr. Batra, o Mali grupo, todos nós, o nosso país, o Nogar. Antes, nós somos indígenas, nós somos indígenas, nós estamos em um país. A região do país, o país, o país, pode estar no país, mas não é o país. O país, o país, o país, o país, o país, os países, os países, não. Nós não temos nada disso. Mas você também pode fazer o senhor que ative as mulheres, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Porque cada uma vez estou fazendo um tipo de trabalho, então eu vou fazer isso. Não são os estudantes que precisam deixar dinheiro, não são os quehais que você fala, não são os quehais que aprendem, não são os quehais que o meu trabalho são, dar trabalho. Não, 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 não. Não há nada. No país atrás de Saísa, o que as outras pessoas, o que as pessoas não permitem estudar isso aí, então, não as coisas do que fazer um país que não faz o que você quer fazer um país. Estamos no fim de comando, mas nós conseguimos fazer um país, que quando ele faz um país queiego, o que as pessoas saíram, então ele é um país semelhante, ele não tem um tempo nético, em criar uma criança, no pósupálan, que sejam pelumber e pintos. Como fazia-se a pluma, fazia-se a masapalan, fazia-se a folactiva, fazia-se a coluna armada. Como fazia a retirada, ela recebe-se a feita para 3 vezes 3 meses. E ela passiona-se a passapalha-se para lá. Dissemos a sua produção, o que acha? Eram, como você quer pressure, sermos e-cácora como um curso. Uma coisa que faz a foca para fazer o curso, uma sociedade boa, a acadêmica, Mas a pessoa tem que fazer o curso, mas tem vida sem manter sua vida. Você quer que você tenha trabalhado em um curso, você consegue fazer a sua saúde ainda, Então você pode nos deixar de ficar um curso, então vamos para fazer um curso, Se não precisarmos de um curso para criar mais de um curso, portanto este deve ser mais fácil para ser. A questão todo, Dra. Marjorie, a gente tem que, se colocar esse processo com budget, a gente tem que mostrar um projeto. Então, no entro entrar. Você vai ter que fazer a essa coisa quando a gente entender o que o presidente já está表ando o tema dojo. Não se Senate com o impunximento dojo. Não, 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 não. É assim, então acontece com a gente, a gente vê muito isso, se não fizer um estacionamento de um estacionamento, se se fizer um estacionamento, se ficaram com a gente, se ficaram com a gente, a gente nunca vai fazendo a vida, então, a gente tem que irá ativar a gente, a gente tem que irã ativar as pessoas, a gente tem que irá ativar a gente. Então, o que torna a chetraguru apanhar é a partir do que se torne a partir de memória que há mais donação, o que ele é o do que se torne a partir da atingement, o que faz a partir da atingementão, então o que ele forçasse, tem que ser mantenido a partir de benefícios. Nós nos tornemos para todos os tempos de des dangers. In contraste, não há há maiswait, é a discussão para todos os tempos de deslizamento, mas também há a partir de todas as outras delas e todas delas em todos os tempos. O que é isso? Não podemos nos manter this like-nada. Como vocês podem fazer isso, nós não podemos fazer isso. Como está aqui, isso também esteja. Não podemos fazer sozinha um trabalho de novo em volta. Nós não podemos fazer tudo o que é o que é o que o que é o que é o que é o que é. A sensação do Pánio, cano? Eles covidam e aiekou mantendo ajuda. temperature e prevista pravuda como bom ovo. A pessoa exige quando entregando uma pessoa antes, uma pessoa adorada, de ano sustento deuchtos, a keeping a produção de su Cars. Mas eles pedem o tempo. Os Nietz 개mromagnetistas e osgentes crânares, Nós nos compartilhamos com a pena cumprir mais de como isso. Mas a verdadeira diz que há alguns produtos em Nepal. Há muitos produtos estão novos. A verdadeira coisa diz que, os produtos estão sempre novos produtos. Os produtos estão novos produtos para o produtos. Os produtos estão novos produtos e não têm confortável. Os produtos estão novos produtos. e também pode fazer o mercado de lavagem de lavagem. O que está sendo feito, já podemos fazer uma dourada também. E como se fosse toda a área de lavagem, também pode fazer uma coisa de lavagem. Esses três órbos, talvez, desceram de lavagem ao Brasil. Lembrando Pudziī, eles seohlam do queijo eijo de comilidade de saulidharva, cê as pesado respirar, porque eles têm pensado, que eu dei privacidade da República. Então, queijo de rádio de carros de queijo 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 de queijo. Mas portanto, eles tem algum valor para 주는 e amor, não é que as pessoas têm um valor para dar a República para dizer queijo de queijo de queijo de queijo de queijo de queijo de queijo. Então os vítimas vão avançar e vai continuar. Se não derrotar mais essas pessoas, então essas pessoas tentativas não são além. Então não se resolver, elas estão com queppas, então eles estão listos. A pessoa quer completar pessoas com a sociedade. Não deve fazer um jogo ou não, mas deve estar em o horropeiro. Então, ele já tinha todo mais, já tinha mais um copo de banho, um bairro-ませ, um burro-cumbo, um pedido de burro, um pedido de barro-cumbo. Eles precisam começar a recarver e a eleição. O uso do trabalho não é que o trabalho trazemos com mais nada. Eles precisam caso de que se estarem a ter riscos. Para que eles possam dar documentos para fazer documentos. Para que esse trabalho, o trabalho deve ser realizado, ou para que se possam fazer ou para que o economia possa voltar aarios para resolver esse trabalho. o que é que é que se possa fazer. Essa parte é muito difícil. A minha mãe também é muito mal. A vida muito grande, a vida muito grande. Agora, eu vou fazer isso. Agora nós vamos fazer isso. Quando você vai fazer isso? Quando você vai fazer a arraço e fazer isso, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Então, o processo de desenvolvimento do mundo, é que a gente faz o que fazer e a gente faz o que fazer isso do mundo, a gente faz isso. Então, o processo de desenvolvimento do mundo durante a tempo, é que a Estado de desenvolvimento do mundo, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.